Que volta! Quarenta e três anos mais... Ocult! 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 O que tá ali? O que é que eu faço? O que eu faço fazer? Show do meu... Eu vou fazer 50, 73 anos. Eu já estava vendo. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Não percebi. E eu estou aqui em México, cara. Olha, deixa o senhor... Deixa o senhor... Você não dá cabo da sua vida agora, caralho! Agora aos 73 anos é que vai matar uma pessoa? Ele tem vida para mim. Deixa o senhor... O senhor Couto é espetacular. O senhor Couto é espetacular. Ele é seu amigo. Couto! Não! Amigo! Vocês têm quantos anos? Tentem-te ver, não é? Os meus amigos... Olha uma coisa. Olha uma coisa. Agora estou falando. Para a minha direita! Por exemplo, eu também gosto que os meus amigos tratem os meus avós por você. Não acham. É respeito. Está a perceber? Respeita-me não. É um cobrinho. Eu vi um cobrinho. É um cobrinho. É um cobrinho. É um cobrinho. Ou... Quem já vê... Não é um vítio que o homem cobre... Fica-me! Fica-me! Amigo! Nós mandamos sempre... Nós mandamos sempre o homem... O senhor tem menos de 30 anos, conseguia estar com a sua família. Tá? Deixa... Deixa o senhor Couto... Deixa o senhor Couto, vai. Toma... Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, é muito feio, é muito feio. E pagaram o cobalho futebol. Eu não vou na escola. Eu não vou na escola. Eu não vou na escola. O que é que você vai fazer? Não, não estou sem recarar. Não faz nada. Vai conhecer por isso. É uma vergonha. É a minha idade. Era um copo. Era um copo. Como os jovens que são... Eu acho que vou desmaiar. Olha que ele está se sentindo mal. Olha que ele está se sentindo mal. Ele está se sentindo mal. Ele está se sentindo mal. Sr. Couto, eu vim dizer que você queria falar comigo. Couto? Não é caralho, é Sr. Couto. Não é. Então. É muito Couto. Os jovens não é? Não toque. Não é caralho. Ele bate mal. Eu sou uma polícia. Eu sou uma puta da polícia aqui. Eu pago ou sou eu? Eu mesmo, eu é ruim. Então paga um shot do whisky a todos. É um shot do whisky a todos. Olha, amigo. Vamos chegar à minha idade. Você vai votar. Quantos na cidade vão gostar disso? Mas agora eu estou nesta. Poxa. Poxa, é um palhaço. Poxa, é um palhaço. Poxa, é um palhaço. Poxa, é um palhaço. O palhaço do anda? Poxa, é um palhaço do caralho. É um palhaço do caralho. Eu vi a polícia do Mocariado. E é de Mocariado. Mocariado? Eu não chamei nome. Não chamei nome de ninguém. Porque vai chegar à minha idade. Vai, maiormente, o respeito de uma saúde que está alcançada. Porque não. Porque não. Eu estive menos de 20 anos. O cara vai... Parado ali, pois é. Não tens vergonha, pá. Não tens vergonha, pá. Não tens vergonha. Acho que sim. Trabalhei do Moneu Gonçalves. Por 10 anos. É só, no pé, no pé. Meu avô foi na garra de vete. Não, estou 500 pretos. Não, orientais. Vamos deixar... Que ele é pinto do caralho a passar aqui. Pinto bem. Pinto do caralho a passar aí. E eu fiquei aqui a conversar consigo. Imagino. Não posso. Tem medo de jogar um golpe. Um golpe. Não, o médico não deixa. Compreendo que tem medo de jogar um golpe. O médico não deixa. O médico não deixa. Marico não. Acabo, acabo, acabo. Acabo, acabo. Acabo, pah! Achei! Acabo, acabo! Achei! 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 Açoa caralho! Açoa! A gordura! Não, não, não.